5 de fevereiro, memória de Santa Ágata, nasceu no ano de 231 e faleceu no ano de 251. Santa Ágata nasceu na Cilícia, de pais ricos e nobres, uma criança bendita desde o princípio, pois foi prometida aos pais antes de nascer e na mais terna infância foi consagrada a Deus. Em meio aos perigos e tentações, serviu a Cristo em pureza de corpo e alma e morreu por amor à castidade. Certa vez, o governador da Cilícia ouviu rumor sobre a sua beleza e riqueza e criou leis contra os cristãos como pretexto para convocá-la de Palermo até a Catânia, aonde à época ele se encontrava. Ó meu Jesus Cristo, tudo que sou pertence a ti, preserva-me contra aquele tirano, eu te peço. Clamou Santa Ágata partindo nessa terrível jornada. E o Nosso Senhor, de fato, preservou aquela que se havia entregado tão plenamente, mantendo-a pura imaculada enquanto permaneceu presa por um mês inteiro, sob a tutela de uma mulher muito má. Diante da possibilidade de trocar a sua vida e segurança pelo pecado, Deus conferiu-lhes forças para responder, Quando o governador passou da paixão à crueldade e decepou-se os dois seios, Nosso Senhor enviou São Pedro, o príncipe dos apóstolos, para curá-la. E quando a posse rolada nua sobre cacos pontiagudos, ela implorou pelo fim daquele tormento. O esposo ouviu sua prece e levou-a para junto de si. Santa Ágata se entregou sem reserva a Jesus Cristo, conformou-se a ele em pureza virginal e o buscou como proteção. E até os dias de hoje, Cristo segue dando mostras do seu amoroso carinho, inclusive para com o corpo de Santa Ágata. Repetidas vezes, durante cada erupção no monte de Etna, o povo da Catânia expôs seu véu para a veneração pública e encontrou nele segurança. E em tempos modernos, ao abrirem o túmulo no qual descansa o corpo, depararam com sua pele intacta, sentindo a fragrância que emanava desse templo do Espírito Santo. Reflexão A castidade é um dom de Deus. Só podemos conquistá-la e perseverá-la mediante o cuidado e a diligência, evitando tudo o que possa ser um incentivo ao pecado. Outros santos do dia São Felipe de Jesus, São Genuíno, São José de Leonissa, São Bertuflo e Santa Adelaide. São José de Leonissa,